Ainda sem pistas, polícia usa imagens de câmeras de segurança para tentar identificar assassino de ex-policial militar durante tentativa de assalto em Jacareí. O Inácio Monteiro tinha acabado de começar a trabalhar aqui nesse supermercado na cidade há apenas duas semanas. Morte do ex-PM abre a discussão. Por que lei que transformou em crime hediondo o assassinato de policiais não incluiu os aposentados? Ao vivo, o especialista analisa o projeto aprovado na Câmara e no Senado. Efeito crise. Caminhoneiros fazem ato contra possível cancelamento de contratos com a Volkswagen de Taubaté. E a Ford coloca mais de mil funcionários em férias coletivas. Efeito estufa. Especialistas discutem em São José dos Campos medidas contra o aquecimento global. A Força Tarefa visa definir métodos para reduzir a emissão de gases que causam o efeito estufa. Inverno quente. Massa de ar seco deve elevar a temperatura a 31 graus amanhã no litoral norte. Situações opostas. Guaratinguetá perde mais uma e permanece na lanterna do brasileiro da Série C. Já o Mantiqueira, também de Guaratinguetá, vence pela sexta vez no Paulista da Segunda Divisão. Segunda-feira, 13 de julho, está no ar mais um Bande Cidade, segunda edição. Olá, boa noite. Um homem de aproximadamente 35 anos e usuário de drogas. Essas são as únicas pistas que a Polícia Civil tem até agora do criminoso que assassinou um ex-policial militar durante tentativa de assalto a um hipermercado em Jacareí. O corpo foi enterrado hoje à tarde em Taubaté. O velório em Taubaté reuniu amigos, parentes e colegas de profissão do ex-policial militar. Lúcio Inácio Monteiro, de 59 anos, estava aposentado, mas trabalhava como segurança neste hipermercado em Jacareí. Ele foi morto no estacionamento ao reagir a uma tentativa de assalto. O crime aconteceu no início da noite de domingo. As câmeras de segurança do estabelecimento registraram a ação. O bandido chega com um revólver calibre .38. O ex-PM reage e os dois entram em luta corporal. De repente, o assaltante consegue se soltar e atira sete vezes contra a vítima, que morreu na Santa Casa da cidade. Muito abalados com o crime, os familiares não quiseram falar com a imprensa. Testemunhas descreveram o criminoso aparentando idade entre 35 anos. Ele fugiu com a arma do segurança, mas não levou nada do hipermercado e continua foragido. As imagens que já contidam conta que o segurança, já de início, partiu para cima do ladrão onde ocorreu os disparos. Típico de uma pessoa usuária de droga, já consumido pelo uso de droga. De acordo com o depoimento dos familiares prestado à Polícia Civil aqui de Jacareí, que cuida das investigações do caso, o ex-policial militar estava acostumado a fazer bicos como segurança há uns sete anos, desde quando ele se aposentou. Lúcio Inácio Monteiro tinha acabado de começar a trabalhar aqui nesse supermercado na cidade há apenas duas semanas. Segundo consta do depoimento colhido, o segurança foi alertado desse indivíduo que estaria no estacionamento. Ele estava preparado, ele é um ex-policial, que estava preparado para esse tipo de trabalho. A Polícia Civil está analisando as imagens da cena do crime e está a encolso desse autor. A morte do ex-PM levanta uma discussão. No mês passado, o Senado transformou em crime hediondo assassinato contra policiais, bombeiros e militares no exercício da profissão. A pena ficou mais dura, inclusive, para atentados contra familiares desses agentes de segurança. Mas a lei deixou de fora os policiais já aposentados. Sobre esse assunto, nós conversamos ao vivo aqui na bancada do Banco de Cidade com o advogado Luiz Eduardo Moura. Mas vale ressaltar que essa lei prevê o endurecimento da pena quando for comprovado que o crime foi motivado pelo fato do bandido saber que a vítima é um policial. Muito boa tarde, doutor. Tudo bem? Boa noite, né? Boa noite. Muito obrigado pela sua presença. Bom, vamos deixar bem claro aqui, né, doutor, que a morte desse ex-policial, ela não pode ser punida com base na lei aprovada no Senado porque ele não estava na ativa, né? Ou seja, essa lei não trata como crime hediondo policiais já aposentados. Isso não é uma falha na opinião do senhor, doutor? Na realidade, essa lei já foi criada com a intenção de proteger não só o policial na ativa, como também seus familiares, seus companheiros, consanguinhos até o terceiro grau. O Senado, equivocadamente, entendeu que criando essa lei iria proteger mais os policiais, que no meu entender não vai de modo algum auxiliá-los. Ah, uma grande falha no aspecto ilegal. Hoje, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Você pega um policial, prende a semana passada um delinquente, depois de uma semana ele se aposenta e esse delinquente sai da cadeia e vai matar esse policial depois de um mês. E ele não vai responder para o crime hediondo, quando, na realidade, o que o fez praticar esse delito foi em razão da função que ele exercia e a lei não vai poder puni-lo. Porque a lei, o nosso ordenamento jurídico, ele diz que não se pode punir sem que lei anterior ocupe. Então, o senhor acredita que essa lei ainda pode avançar e ainda vir a contemplar policiais já aposentados? Na realidade, para que não se crie nenhum sileuma jurídico, essa lei precisa ser editada, emendada e colocar que abrange as pessoas, tanto os militares que foram reformados, policiais, ativos, enfim, todos os aposentados, inclusive, incluindo também a Guarda Civil. O senhor acredita que a lei da maneira como está hoje, como foi aprovada pelo Senado, na prática, ela vai realmente ajudar a reduzir os crimes contra os agentes de segurança ou não? Não vai reduzir. Eu acho que o Congresso Nacional se equivocou. O que realmente faz diminuir a prática de crime contra os policiais é dar estrutura para eles trabalharem. Bom armamento, bons cursos de reciclagem, bons veículos, boas armas, enfim. O que a polícia precisa ter? Mais bens materiais para que ela possa se garantir. O senhor acha que também vai ser difícil, por exemplo, ter que comprovar de que o crime foi motivado realmente porque aquela pessoa é parente de um policial ou o próprio policial? É, a finalidade da lei é a pessoa que mata um policial em razão de função. Ou seja, uma mulher que mata, que é casada com um policial, que mata o marido porque traiu a esposa, ele não entra na lei. Então, vai ter que ter uma maior investigação para apurar quais os fatos que originou o crime. É, doutor Luiz Eduardo Moura, advogado. Muito obrigado aqui pela sua presença conosco aqui no Banho de Cidade. Uma boa noite para o senhor. Eu que agradeço. Um posto de gasolina foi assaltado hoje no bairro Cidade Jardim, em Caraguatatuba. O roubo aconteceu na hora do almoço. Segundo a polícia militar, seis criminosos seguiram o carro do gerente do posto. Assim que ele parou, quatro bandidos atiraram em direção a ele. Os criminosos fugiram com todo o dinheiro. A quantia ainda não foi revelada. A polícia desconfia que a quadrilha tinha informações sobre a rotina do gerente. O carro usado na fuga foi encontrado incendiado no bairro Sumaré. A vítima teve ferimentos leves. E até o momento, ninguém foi preso. A segunda-feira foi marcada por protestos na região. Motoristas de caminhões cegonheiros fizeram uma manifestação em frente à Volkswagen de Taubaté contra a possibilidade da empresa cancelar os contratos com a categoria. Se isso acontecer, mais de 3 mil motoristas podem ser prejudicados. Em nota, a empresa informou que realiza uma ação regular, que serve para verificar os preços de um serviço entre as opções no mercado. E em Jacareí, metalúrgicos da Schrader realizaram um protesto contra o fechamento da fábrica prevista para o dia 31 de outubro. Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos, as peças serão comercializadas por meio de importação. Hoje, nenhum funcionário entrou para trabalhar. E a produção só deve ser retomada amanhã. A fábrica possui cerca de 190 trabalhadores. A direção da empresa foi procurada, mas não se manifestou. 1.200 funcionários da Ford de Taubaté entraram hoje em férias coletivas. De acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos, eles retornam ao trabalho no dia 3 de agosto. Já os trabalhadores do setor de transmissões vão entrar em férias por 12 dias a partir do próximo dia 20. Em nota, a montadora justificou que a medida é para ajustar o ritmo de produção à atual demanda do mercado. Na unidade da Ford, em São Bernardo do Campo, a parada temporária da produção nas fábricas de carros e caminhões será de uma semana. Também, a partir de hoje, até sexta-feira. A seguir, inverno quente. Meteorologia prevê calor de 31 graus amanhã no litoral norte. E também, especialistas discutem em São José dos Campos o aquecimento global. São pontualmente agora às 7 da noite. A gente volta já já. E aí Tchau, tchau.